Atenção você que está desempregado, atenção você que está à procura de emprego. Vamos saber agora quais são as vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Vamos agora com a Daiane Oliveira que tem as informações para a gente. Bom dia, Day! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador está disponibilizando 39 oportunidades de emprego, 7 vagas a mais em relação a ontem. Então tem oportunidade, tá? Hoje tem uma vaga para chefe de cozinha, uma vaga para eletricista, duas vagas para empacotador à mão, tem 7 vagas para instalador de centrais telefônicas, 5 vagas para jardineiro, uma vaga para lavador de veículos, 3 vagas para mecânico de motor a diesel, uma vaga para motorista de caminhão, uma vaga para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, uma vaga para operador de máquinas agrícolas, uma para padeiro, duas vagas para repositor em supermercados, 3 vagas para repositor de mercadorias, duas vagas para trabalhador rural, uma para tratorista florestal, duas vagas para vendedor de comércio varejista. Na verdade, são 6 vagas, é que aqui no site está separado, mas são 6 vagas para vendedor de comércio varejista. E, por fim, uma vaga para zelador. Lembrando que, comparecendo presencialmente, após o agendamento prévio feito a partir do aplicativo MS Contrata Mais, tem que levar aí o número do PIS, a carteira de trabalho, comprovante de residência, RG e o CPF. Basta comparecer lá para fazer a seleção e, de repente, ser aí selecionado para fazer uma entrevista, podendo ter uma recolocação no mercado de trabalho. E, por fim, uma recolocação no mercado de trabalho.